1ª Carta aos Coríntios, capítulo 4 Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo Que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus O que se exige de quem tem essa responsabilidade É que seja fiel ao seu Senhor Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano Eu não julgo nem a mim mesmo A minha consciência está limpa Mas isso não prova que sou, de fato, inocente Quem me julga é o Senhor Portanto, não julguem ninguém antes da hora Esperem o julgamento final Quando o Senhor vier Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro E mostrará as intenções que estão no coração das pessoas Então cada um receberá de Deus os elogios que merece Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenha aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado Obedeça ao que está escrito Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam Já são ricos Vocês já se tornaram reis E nós, não Que bom se vocês fossem reis de verdade Para que nós pudéssemos reinar junto com vocês Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar Somos como as pessoas condenadas a morrer em público Como espetáculo para o mundo inteiro Tanto para os anjos como para os seres humanos Por causa de Cristo, nós somos loucos Mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele Nós somos fracos E vocês são fortes Vocês são respeitados E nós somos desprezados Até agora temos passado fome e sede Temos nos vestido com trapos Temos recebido bofetadas E não temos lugar certo para morar Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar Quando somos amaldiçoados Nós abençoamos Quando somos perseguidos Aguentamos com paciência Quando somos insultados Respondemos com palavras delicadas Somos considerados como lixo E até agora somos tratados como A imundície deste mundo Não estou escrevendo essas coisas Para envergonhar vocês Mas para ensiná-los Como se vocês fossem meus próprios filhos queridos Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã Não poderiam ter mais de um pai Pois quando ele vem a vocês no evangelho Eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo Por isso estou enviando para vocês Timóteo Que é meu querido e fiel filho no Senhor Ele vai ajudá-los a lembrarem Dos caminhos que sigo na nova vida que tenho Em união com Cristo Jesus Caminhos esses que ensino em todas as igrejas Alguns de vocês ficaram orgulhosos Certos de que eu não iria visitá-los Porém, se o Senhor quiser Eu vou visitá-los logo Então vou saber o que esses orgulhosos São capazes de fazer E não somente o que eles são capazes de dizer Pois o reino de Deus Não é coisa de palavras Mas de poder Com quem é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote? Ou com um coração cheio de amor e bondade? Que eu vá até vocês com um chicote? Que eu vá até vocês com um chicote? Que eu vá até vocês com um chicote? E aí